E aí E aí E aí E aí do jogo e voltar de novo tava estranho porque eu tinha uma raiva imortal ali uma raiva é um releio de lei zinho mortal bastante o nível de ameaça espacial cara o brotinho eu nem eu entrar quase que o brotinho entrou antes de mim o louco brô e mano tá imortal mesmo negócio aqui bugou gente vai ter que matar o relém aí quando vocês vão entrar na gente alguma coisa em dois nos atacando já chegou já o cara nunca saiu oi 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 eu tava nem preocupado com esse ataque porque do jeito que o a defesa planetária tá cara não eu não vou conseguir fazer nada só aproveitar aqui que tá assim show matar o relém até lá aí Mike para ver também tô tentando eu tentando eu vou vou deixa eu colocar na vizinha que elas atacam o relém é como é que faz mesmo aqui nós tem nenhuma cara não tô conseguindo compartilhar a tela você tá compartilhar o bonito é não tô conseguindo eu clico não acontece nada mas tá bonito só os dois eles ainda tá aí destruindo até dó não acontece não eles não fazem nada e ainda não up as munição tô com a missão normal consegue fazer nada então eu já comecei a fazer os foguetes qual foguete para montar a esfera só que deixa eu ver se eu encontro nave encontro aqui ó aqui achei fazer a corveta a gente já tem porque a pesquisa tá parada falta chip azul acho que eu quero trocar essas química 1 no teu inventário Marcelo botar lá no baú o baú e pegar as química 2 preciso limpar meu inventário eu coloquei um monte de coisa desnecessária eu coloquei as corvetas para atacar o relém ver se elas estão atacando meu Deus do céu que zona tá pulando coisa para tudo quanto é lá as outras blueprints é mod na base é que tem um mod de blueprints que melhora ainda mais a blueprints do jogo tá mirando aí sai muito sai demais sai demais peraí tem uma coisa errada é uma coisa errada não tava ativado ver se elas vão arregaçar aqui aí agora sim ó olha as três raiva e que tu fez por céu é para atirar o relém daqui o relém cara só sabe tão rápido assim é tirou no relém já era mano tá tranquilo vamos ver né eu dobrei a quantidade de árvores que tinha no planeta mano não tá destruindo essa porra bugou forte então como não tem relém ele não monta ver como é que eles estão chegando aqui aqui ó lá na vizinha as corvetinha aí não atacar lá azulzinho é tá vindo só que a defesa como é que tá tá bonita a defesa por fora isso a gente ainda tem a a defesa planetária tá cobrindo 93 por cento do planeta mesmo que eles der o raio a gente tem muita energia para segurar já foi uma raiva e já acabou o ataque lá ó é que infelizmente não tem uma infelizmente não tem uma câmera boa para ver isso aqui no jogo infelizmente para ver direitinho você tem que tá voando é tem que tá voando aí eu nem nem encostaram no escudo não chegaram nem disparar não é bom cadê os outros 30 que estão vindo lá tá vindo lá de longe o mike você já tá fazendo a última munição comecei agora você viu que tem eu já coloquei para fazer antimatéria né sim sim porque com essa última munição acho que a gente deleta raiva não precisa nem do destroyer eu acho que é alguém dando eco aí em ver se eu consigo encontrar isso no espaço aqui acabou não consegue fazer mais nada com a gente então vamos lá vamos ver o que que tá faltando para a gente conseguir organizar a coisa aqui tá faltando o motor verde tá faltando eu acho que deve tá faltando o eletroímã o motor verde é só que eu tô falando contigo até agora se sumiu foi depois que o marcelo ia parar o negócio eu só pegar uma gelatina e voltei e para fazer o motor verde tá faltando por isso que é bom fone sem filtro aqui pegando uma pizza tô conversando a gente não tem placa de de cobre tem disponível só aumentar a produção então placa de cobre é pegada essas esteiras aqui será que tão cobre bruto tem disponível só aumentar a produção é verdade os donos logístico bem lembrado deixou pdh me pegou aqui eu focar aqui eu fui eu vim atrás do drone logístico aquela vim duas vezes atrás do drone logístico e não peguei eu não achei onde tá essa desgraça Brutinho se você tiver com mineradora sobrana que as minhas acabou vamos pegar até o ferro que a gente fizer o planeta só tem as normalzinhas só ah só as normal é acabei de colocar as que eu tinha aqui quais eram as estruturas que vocês mais sentiram falta no mercadinho é tô fazendo gerador aqui o tanque não tem também o tanque não tem também não é produção de fóton já melhorou já agora hein já tá quase um por minuto em cada um que fazer uma produção do quanto um chip aí tem até as mineradoras dois mineradoras dois falta aquele item que pega do outro planeta que ele tem raro é verdade o pega só no buraco negro um buraco negro adora dela só falta ou no farm né pega no farm também mais só que é nível 24 no sistema do primeiro planeta de lava tem é o que é o que pedro e no sistema daquele primeiro planeta de lava tem o cristal rota deixa eu ver se eu encontro os drones tentar fazer uma pedida vamos ver se se eu consigo e drone logístico você tá falando ele já tá fazendo a tomada veio ó o o dronezinho veio ele vem essa torre também esperar chegar os drones agora para distribuir aí tá quase cheio o buffer aqui já de estrutura oponente da esfera de idade limpar meu inventário tô cheio de tranqueira ou é que eu tenho que usar essa lateral aqui para limpar todo mundo tem cinco constante de aniquilação que ganha quando faz a pesquisa ganha todo mundo ganha cinco eu tenho uma parte de pesquisa peraí me entregaram aqui entregaram só dez peraí deixa eu seguir esse drone não dá preciso limpar meu inventário a química que você tem ali pode mandar entregar tá usando aqui né é não tô tirando tudo já agora tá aqui ó já melhorou um monte de tranqueira aqui também para queimar no no ícaro ele montou aqui ainda filha da mãe tá infinito e tá levando uma ainda aí montou mesmo filha da mãe que ela pousou se tá cheio de escudo quando ele não tava ela tá montando sem relay mano que desgraça é isso tá bugadaço 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 Eita vai gastar todos os mísseis aí fez o buraco porque chora as energias bota a fábrica em cima quanto antes agora tem bicho na tela tem cinco unidades na tela que cinco unidades vindo que tá acontecendo isso aqui mano tapar esse buraco não dá ainda aí eu não tenho eu não tenho fundação aqui ó achei faltou 300 drones ainda tem ainda tem ainda tem 800 não deu conta aqui ó bicho maldito arregaçando aqui ó acho que não precisa botar pleto viu aí Mike Obrigado filho uma maravilha lindo ó quem tá servindo um açaí aí coisa linda ó tem mais ainda na tela não né tá na pesquisa aqui ó aí pronto fechei o buraco pronto resolvido não tem mais o infinito laboratório inventário eu tenho a pesquisa eu tenho filhas da mãe mano tem o drone para minha mão é tá vindo 37 é carvão agora tem viu tá cheio o grafite tá faltando processador azul o casimiro também tem falta tem que fazer uma produção viu não tem uma produção boa tá tem uma produção mas é muito fraca eu fiz duas fábricas mas para fazer ele precisou do cristal de casimiro e o cristal de casimiro peidou a gente tem cristal da vida ele peidou por causa do que precisa do cristal da vida para fazer que precisa de cristal da vida isso aí mano mas você não tava coletando de boa na rede na rede acho que a gente não tem produção de cristal de titânio pedi aí como é que tava fazendo pesquisa amarela não não tem uma boa entendeu tá fazendo foi deletada a fábrica aqui ó tem cristal de titânio foi removida tem que sair conferindo as produções porque tirou muita coisa tirou tirou e esqueceu de colocar de volta provavelmente não dá para a gente talvez fazer uma falta verde né para fazer a branca Gabriel evita colocar a torre nessas beiradas assim porque eles não atrapalha a produção do meio a não não faz já faz já mete uma produção grande o Gabriel eu tô ouvindo Marcelo mas eu não já medo já mete uma produção grande isso aí já mano isso aí consome bem vou do outro lado fazer eu vou fazer uma produção eu não tenho saber que grandona ainda desculpa a ideia era fazer uma aqui só para não ficar parada pesquisa vou providenciar para você agora então uma coisa errada aqui a não tá saindo que não salvei nenhuma dessas BP aí a preguiça do cacete não sei se é ela lá ou não seria um pouco não é não nada nenhuma dessa aqui é o ver que é o ver que é por causa do Gênesis book né pior que eu não me lembro agora como é que tá lá a gente fica chamando de cristal da vida orgânico não não acho que é por causa do Gênesis book tinha um cristal outro cristal lembra não era uma fusão lá um cristal rosa um bagulho assim né tinha lá me lembro que tem um cristal louco mano quem tiver drone passa colocando nas torres que eu não tenho drone e aí tá reclamando aqui dá na verdade ele tá reclamando da vida é porque não tem processador azul eu acho que o atualização do nébola azul alguma coisa cara eu acabei de por exemplo tava lá nos planos e vim para cá para o principal né não carrega as estruturas é o nébola atualizou hoje tá na minha tela ó a área esse problema quando você veio de lá para cá não não tive esse problema atualizou o nébola atualizei então o problema é você Lucas deve ser vai que tá quietinho deve tá gastando recurso que sua porra e o Michael já que ficou aquela produção de fábrica simária aqui que o Mike vai aprontar qual fábrica as fábrica 2 a ajuda com a fábrica 1 no mercadinho mano eu não consigo achar e não vem não para o meu inventário tá difícil Marcelo de bateria tá ok é a produção de a fábrica é uma foi uma das primeiras que a gente começou a fazer ali no mercadinho a junto com as esteiras e os sortes ali que já tava meio pronta sorte achei a meio junto assim tipo aquela que tá emendando para fazer a fábrica 2 fazendo a live com delay mas era mais ou menos ali na tua direita esteira achei isso eu achei achei eu só ver se eu colocar aqui se vai confere se tem o dronezinho dentro do eu só vou fazer o teste eita pode ser que faltou alguma coisa é eu já tava com a pedida agora que eu vi eu tava com a pedida em fábrica tem drone em fábrica tem drone eu tô do lado do baú olha olha dentro do outro tá errado a receita dentro do container logístico Marcelo tem que deletar o dronezinho ali ó ele tá pedindo o drone tá pedindo fábrica aí mesmo aí foi o que eu usei o computador C control V na hora de outra de perda ali já deve ter algumas que pode tá errado a a a a a a não tava vindo nada para minha mão mano tudo que eu pedi a não vinha até bastante aí né como é que tá o banco de fábrica tem bastante a gente já tá a gente não tá produzindo a fábrica 3 ainda não seria uma boa porque eu não tenho gostador Marcelo anti-matéria tem alguma torre tem não não tem torre não tá tá nos baú não segue botar uma torre consigo peraí sei valeu e aqui agora a produção já deve ter melhorado adiante matéria e deixa eu ver como é que tá o enxame de Dyson coisa linda peraí mais uma dor desse que desse enxame foguete não foguete eu já botei para produzir tá aí a sua falta fazer o a estação de lançamento e como faz aí faz aí eu já coloquei para fazer foguete já já tá no esquema é que não tem processador azul né é muito mais é muito nunca é muito a mesma essa nunca é muito a mano eu tenho dó de recurso eu não tenho eu não tenho já boto logo para atorar é que tá sempre faltando alguma coisa cara então eu não sinto que tá naquela hora dele gastar para caralho eu gasto só do início tem que fechar o banco já para peraí vai encontrar o Marcelo peraí peraí fazer o lançador de foguinho tem noção de quanto eu fico perdido nesse planeta eu nunca sei se eu tô do lado de que tá o mercadinho ou se eu tô do lado que tá o que ele vai processador também né vamos vamos focar nessa produção do processador azul agora só falta o orgânico Cristo ali não já tô produzindo já fiz uma bebida inteira de ali tem que chegar tudo bonitinho achei achei mais ó já tem o lançador na rede de logística e tá certinho dessa vez qual que é o buffer que tu quer para as munição comigo aham deixa muito não mas pode ser começou a subir princípio tá não tá produzindo que não tem cristal do casimiro é vou meter uma bp do cristal do casimiro agora que não tem mesmo não é que o cristal do casimiro usa o cristal de titânio a gente tem a outra tem a outra receita mas é mas o cristal de titânio não tá chegando também mas a gente não tem o grating crystal ainda tem até uma torrezinha aqui para deixar nos cara e o cristal cristal de titânio só não tem na verdade pode dobrar a produção aqui porque tem recurso tem titânio sobrando tem cristal só não tá dando conta tá botar pelo menos uma de cristal do casimiro não o primeiro cristal na verdade não tá produzindo por casimiro porque o primeiro cristal de titânio não tá tá não já botei já botei uma para fazer já uma inteira eu tô aqui nele não tá dando conta colocar mais uma aí ela tá cheia com titânio e com cristal já resolveu tem que pôr mais uma do primeiro cristal é que tem um agora que você pois mais uma de casimiro aí foi mais umas três aí então é mas aí aí é exagero né gente não tem que produzir processador azul ele é caro não é Gabriel o plane filter ele atrasa completamente toda a produção de chip azul o plane filter ele é muito demorado e a gente encher o buffer de 10k de uma torre dessa não é nada vai escalar aqui vai ter com isso mesmo tem que sair buscando ferro com as coisas do planeta né tem que sair pegando as coisas tem 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 que tampar o buraco de de ácido aqui ó o buraco de ácido aqui quem tem aí eu não tenho eu tenho só já ela tem munição Marçal aí sim já já a gente testa ela para fazer isso ela é para qual arma para a gente usar a defesa e no nosso para gente usar na nossa mão ela só dá dois mil e cem de dano só Gabriel é tá borrifada tá que que ela faz borrifada e aumenta a quantidade de tiros sim por cento mais a 13 tiros dos dois mil e pouco também dá para usar ela do na carma de defesa do planeta espacial e órbita autossórter tem que pisa lá pisa lá mas aqui deu ruim aqui em marcelo a esteira aqui desse lado tem que fumar na mão que aconteceu aí só não criou e mano acho que bugou esteira foi só esteira desse lado aqui também deu um problema não tá errado a configuração do 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 negócio aqui mas aqui deu o mesmo problema tá acho que a BP desse lado aqui deu um problema tá errada a configuração aqui tinha que ser hidrogênio e o retorno é o cristal do casimiro é isso aqui hidrogênio rapaz hidrogênio tem de sobra é acho que a gente não tem uma produção boa de grafeno não hein não tem não grafeno sempre dá uma peidada aí a gente não mas a gente tem fire ice pô não era para fazer grafeno trava por causa do hidrogênio a gente tem que fazer alguma forma de descartar o hidrogênio da da torre do grafeno daí o que acontece o hidrogênio lota e grafeno acaba e o fariaz não dá para causar isso mas aqui também vai hidrogênio né nessa produção ela vai ele vai muito hidrogênio vai 12 de hidrogênio cada na verdade se a gente colocar bastante hidrogênio aqui vai começar a sobrar lá no farinha começar a faltar lá né foi bastante hidrogênio fazer que estou pegou grafeno aqui agora mas não chegou o cristal para munição também vai bastante hidrogênio e ligar a produção do farinhaço lamentar ah é verdade é que o cristal também é um pouco demorado na segunda e tem mais duas dessa aqui então quase chegando do lado do planeta hein é já já vai não ter que ir para o outro inimigos nessa altura do jogo nós já já era os inimigos já não faz mais nada com a gente já nessa altura eles até tenta atacar mas não fazer um tubo de carbone usar o salagmite ela usa muito grafeno para fazer o nanotubo já tem na rede o salagmite vocês viram que a energia está piscando né a energia tá 96% é para você para mim não tá tá piscando e comentar rapaz tá até tá travando aqui ó tá aqui nessa daqui ó entre quatro tá gerando tá demandando três tá descarregando 1.89 tá faltando um sorter né os quanto tem aqui eu tô colocando dark fog é atacando estratégico três É, só tá suprindo aqui a demanda Porque... Ô Mike Separa um pouco do... Pra fazer antimatéria Pra fazer rod de antimatéria Vou botar mais um ator aqui pra fazer E faz também Um ABP pra fazer o sol Agora pingolou Será que agora dá conta a produção do cristal? Acho que tem que arrumar o grafite Vai ter que arrumar o grafite, eu tô arrumando Pelo menos uma... O grafeno? O grafeno, é Ok, tem que arrumar o grafeno aí, ok Acabar com essa mamata aí do grafeno Podia colocar o ABP normal do grafeno, talvez É, muita fábrica É mesmo? Se vocês forem atacar o planeta Já tem a momice e o MK2 disponível Ó, vamos ver qual que é a situação aqui Da produção do grafeno Até pensei em fazer o MK3, mas... Tá bom É, tá Tem que melhorar a produção do grafeno, né? O barinhais tem disponível aí No outro planeta a gente pegou todas as minas Pô, Gabriel, eu tô de boa, cara Assim, tô a 30 FPS De boa, de boa Tô a 30 Eu tô a 23, mas eu tô transmitindo Tô hosteando e tô gravando Ah, vou ter que fazer uma gambiarra aqui Vou derrubar umas das tuas construções aqui, Marcelo Da onde? Na superfábrica Não pode tirar nada das fábricas Depois de volta, não se preocupe Tá sem energia, né? Tem tanto espaço no planeta, você quer tirar as coisas, pô? É que eu preciso de espaço no meio das fábricas É só do motor normal Pô, que mais a gente precisa Pô, usa a química 2 já nessas BP do grafeno, Marcelo É só trocar Ah, tá Boa Ó, só pra falar pra vocês Não tem deutério não, tá? Vou devirir aqui Tá produzindo mais deutério não Tira esse bagulho aqui Alguém Ó, tá pesquisando já de novo Tem deutério Tira aqui pra mim aqui, Brutinho Você tá aqui perto de mim? Não, eu tô perto do Lucas Aqui onde eu colei as BPs agora Tem um bagulho aqui de energia Tira aqui, ó Eu coloquei as duas BP de cristal Mas não tem deutério? Deutério tem Deve ter motor azul Não, não tem deutério mesmo Deutério Deutério? Deutério Deutério, acabou É, dá então Tem 11 lá que eu consegui colocar naquele dia Eu botei mais 11 Achou, Brutinho? Tira o quê? Aqui o negócio de... O geotérmico aqui Arranca ele fora e tapa o buraco Onde? Não tá perto de mim, não Tá lá perto lá da... Continuando as produções Do lado do cristal de titânio Acabando o espaço Achou? Achei Vai tirar ele, então? Tira ele e tapa o buraco Faz favor Foi? Tapou? Foi Então, peraí Achei o problema do deltério O único lugar que tá pedindo deltério de fora Não tem o ar Eu tô falando, pô É só o profissional aqui Ninguém briga de serviço É, agora começou a pedir Era isso mesmo Que não tava faltando Não tinha o ar E o pior é que não tem nem como colocar Nessa torre aqui Vai ter que puxar de outra torre Uma torre vazia Ai, mano Não tinha espaço pra pôr a torre aqui Acho que ficou muito perto Cancelar esse aqui Eu tô pingolando Já arrumei o gato aqui no meio da energia Com isso Ai, tem mais um buraco Vou fazer mais um buraco Que nunca sabe como é Aí, mais uma linha de logística aí, Gabriel Mais um passo perto do inventário infinito Porra Mais um passo perto do inventário infinito Ô, brutinho Tapou o buraco aqui mesmo? Tapou não, pô Tapei, pô Tá tudo cimentado pra mim aqui, hein Tapou não, tá aberto Tá tampado, pô, pra mim Eu acho que tem que relogar pra valer Pra arrumar ali Acho que bugou o inventário Tá começando a degringolar, hein Tá dando uma pá de erro Pra mim tá tampado Na sua lábita aberta ainda É estranho Caralho Aí, agora tem o... O destroyer Tem um carvão aí, bora Tô relogando de novo, mano Eu tomei um D5 assim que eu loguei Assopra aí o roteador Bota carvão Tem que relogar pra arrumar o inventário logístico A energia, cada vez que eu vejo, ela tá mais baixa Fiz aqui o gato na sua fábrica, Marcelo Terminei ele aqui, quase Não vai faltar mais recurso Tapei o buraco Buracão aqui no meio, né Tapei teu buraco Agora tá seguro É, pode crer Mandaram você colocar Deutério no roteador aí, Gabriel Até que relogo rápido, até Olha, estratégico 4 Atacaram lá, estratégico 4 Essas esteiras em 90 graus são muito roubadas A gente não tem a produçãozinha da mineradora nova, né Tem Tem É pra ter Tem, mas falta Acho que é processador Processador azul E aquele minério, não? Cristalzinho roxo É Foi carvão aí, galera Pior que aconteceu a mesma coisa que você Tomei um desconect assim que eu conectei Tomei um D5 assim que eu desconectei Eu acho que é o Tentado logístico novo Eu acho que é esse buraco aqui que fecharam Tá acabando o espaço do planeta aí, Marcel Tá acabando Tem que pular pro próximo já A gente tem que dominar o São Paulo 3 pra pegar o Mais ferro lá, né? Não, pra pegar esse cristal roxo aí que precisa Eu trouxe bastante pra cá Eu trouxe um carro Esperando eles entregar pra mim aqui a porcaria do... Eles desistiram Não, pô Ai, caramba, isso aqui é normal Não deu o upgrade Rapidinho Eu não sei se tu sabe, Marcelo Mas se eu apertar o F2 Já tive um modo de área ali de upgrade É, mas aí ele Às vezes ele fica pegando junto com as O Sorter casa-esteira E fica Eu uso direto, pô Principalmente pra deletar Se segurar o Shift Ele ainda arrasta a esteira Que tiver no caminho tudo Bom, acho que não vai faltar mais grafeno agora, hein? A impressão é que já tá enchendo o buffer de grafeno Então isso quer dizer que os nossos cristais Deu bom agora? A pesquisa até finalizou Faltou os nudos, né? Testei essa fábrica Level máximo aqui Da Dark Fog E a gente tem que arrumar a energia da base Se não adianta Tá achando estranho Tá faltando em Deutéria Mas a gente pode... Eu pedi já Era porque tava Tava bichado ali Quem tava pedindo não tinha Quem tava pedindo não tinha Warp Tomei já Se você puxar Dá um Ctrl T aí no LSTM Tem quatro torres cheias já Eu tava entupido lá É? Eu achei Tem... Ó, se você olhar aqui, ó Tem 115K disponível de Deutéria, ó Ó, o Míssel 3? Eu fechei e abri o jogo Ah, já vai sair Só digo isso A produçãozinha do Míssel 3 Tá chegando Esse Míssel aí Eu achei caro demais, mano Ele usa matéria estranha Por Míssel Um Ele usa um por Míssel, cara Que loucura Cada Míssel, cara Essa aí tem que pegar na mão O recurso do Farming ali, viu, Marcelo? É, eu tenho que ir lá pegar Umas 30, eu acho É 24 normal Mas o que tiver Qual que é melhor Pode que você usa que mantém a luz ligada, Marcelo? Oi? Pode que você usa pra manter a luz ligada sempre? É o... Super light alguma coisa Pera aí Ultra night light? Isso, ultra night light Que era super O que vocês preferem? Míssel 3 ou explosivo a 3? Prefiro o sol, Mike O sol O sol, né? O sol O sol vai sair logo, logo Depois do sol Não Primeiro sol Não, primeiro sol, Mike O sol já tá quase saindo, calma Beleza Foca no sol aí E aí o sol tem que fazer o combustível do sol também, tá? O sol Eu tenho que fazer aquela esfera, né? Tamo fazendo já Ô, Gabriel, você terminou a produção de lança-foguete? Sim, sim Já tá fazendo, Marcelo Você deve estar na rede logística já Então já tem tudo pra fazer o sol Já fizeram a esfera Fazer a produçãozinha dela aqui É, o sol vai virar chato É, daqui a pouco começa aí já Eu achei que não ia ter Vocês já fizeram, Marcelo Ela falou que aquela esfera estranha Então é só fazer o sol Você fez o imã, Marcelo? Ou não precisou? Que imã? Que imã? Você falou que tava faltando imã aquela hora Você falou assim, ó Vou colocar mais um pouco de imã Fiz, fiz, fiz É, você viu, tá vendo? Agora, nesse momento, tá Tá produzindo só 14k de ferro, né? Mas, e tá usando 19k, mas deve ser bump Controtei no ferro aqui Só pra ter uma ideia de coisa Tá tudo vazio É, tem um monte de torres aqui em estratégia Paulo E as de Guarulhos estão cheias As de Curitiba estão cheias de ferro Isso que é importante Estão todas cheias As que estão pedindo também estão tudo cheias Ah, não, a esfera não tem nenhuma feita ainda Tem que fazer a esfera aí Esfera, Mike Aniquilation, Constraint, Esfera Eu tenho 5 É produção isso aí? É produção É... 20 segundos demora cada um pra fazer É... A container de partícula e o processador Consegue fazer uma grande pra nós aí? Acho que até a Turmerzado que tá aí mais no meio Consegue botar uma epizinha pra fazer isso? Eu tô no estratégico 2, Mike Tá longe Eu vim fazer as pesquisas que tava faltando ali, né? Precisa uma grande no meio? Acho que não precisa não, pô Ah, quanto maior o melhor Vou colocar uma média aqui no podo Se quiser botar aqui perto de onde eu tô É que ela demora 20 segundos, brutinho, pra sair Tem 41 coisa quebrada Estratégico 3 Alguma coisa rolando lá É, aqui já tá nível 24 já Ó, 23 O farm Tem 20... Ah, tá sem misto Tá quebrando tudo aqui, cara Você vai avançar mais do que isso daí, Mike? O meu velho vai ser esse tamanho Só vou medir aqui se vai dar certo Porque eu vou colar aqui atrás Não tem nenhum baú pro inipolar magnético Mas eu... Galerinha, eu vou ter que sair Falou, ô, Gabes Bom jogo aí pra vocês Eu andei a roupa agora, pô É foda, mano É foda Ó os caras aí, ó Ah, já tem unipolar já Saiu no unidade explosiva aqui, Mike No buffer aqui No farm Tá disponível na torre Só pedi Que tá interestelar, né? Tá interplanetária Ó, tá muito bom Ó, saiu a alienígena aí, ó Que precisa dar... Só precisa dar smelter 2 Pra fazer alienígena Aí a produção estoura, hein? Se a gente tivesse unipolar E aí agora eu tô pesquisando a fábrica A fábrica eu acho que a gente já consegue fazer, né, Mike? A fábrica sim A gente consegue fazer também o... Dá pra fazer até a fábrica 3 também Dá pra fazer o laboratório já Só que vai... O laboratório seria interessante Só que vai consumir um pouco de... Vai consumir um pouco de processador azul O resto a gente tem tudo Tem pedida na torre Só pedir Tem tudo já Só pedir Eita, tá uma atrás da outra Acho que... Algo me disse que a pesquisa Meio que estabilizou É que essa não tem verde É Ó o ketchup no chat aí Quem falou que ele não vinha? Só vim aqui só pra fazer Essas pesquisas alienígenas que faltavam Mike, se quiser botar pra produzir o... A fábrica... A última fábrica alienígena Os itens pra fazer alienígena Já tem tudo disponível Beleza E pra fazer o laboratório também Deixa eu ver como é que tá a esfera de Dyson Falta de processador É que o processador Eu sei que a gente tem coisa Mas esse frame não me lembro Sabe isso aqui Você tem alguma fabricação dele, Marcelo? Oi? Alguma produção grande do frame Frame material Tem Eu fiz Então só falta recurso Só falta grafeno, então A pesquisa de recurso Agora é com... Branca O canal vídeo É com branca Pra extração de material Essa aqui, ó É infinita agora com branca A primeira pesquisa é 4 mil branca Tecnicamente a gente já pode fazer Matriz branca Tecnicamente É porque se a gente parar de Agora de pesquisar O que tem pra pesquisar Aí a gente não consegue fazer O restante das pesquisas verdes Mas depois que terminar Tudo que falta de pesquisa verde Aí já fica disponível As torres do frame estão sem warp Os caras falaram ali, Mike Ah, sem Sem warp não, né? Sem drone Precisa de warp aqui Então sem drone eu acho Ele quis dizer Pra ver se eu fiquei com drone na mão agora Tem 11 drones Meu Deus do céu Não vem os drones pra minha mão Mas nem... Ó, produção de processador Tá faltando o processador A gente tem plane filter esteira cheia A gente não tem processador amarelo É, então, isso que eu falei Tá faltando o processador amarelo Tá... A produção tá baixa Plane filter tá... Torando Só tem uma produção Só de... Motor azul A gente não tem motor verde As velas não para Ó, o processador tá saindo aqui, ó Tá sem parar Não, tá faltando o micro cristalino Tá faltando o micro... É, micro cristalino Micro cristalino tá faltando a placa de silício lá Mike, pro frame material tá faltando o... É, nanotubo de carbono Eu acho que tinha estalagmite sendo puxado Sim, acho que teve uma farm de nanotubo com ele É, mas não tá dando conta não Por isso que não tem frame material Tem que fazer uma cópia e colocar mais uma Faltando muito motor... Muito motor verde Ah, é porque acho que tá tudo aqui na... Não, não tá não Fibra ótica tá de boa também Conseguiu arrumar o frame pra ele vir pra cá? Eu vou esperar que saia o primeiro negocinho Já botar aqui no chão Não, o frame não tá saindo porque não tem... Não tem material mesmo É Tinha o estoque dele guardado Mas eu acho que não tem porque eu tô usando ele pra fazer os foguetes, viu? Ah, consegue roubar um pouco? Não Cara Deixa eu ver aqui como é que tá a produção Tem 90 tiros, um quinchinho de antimatéria pra ti aqui, Marcelo Só vim pegar Só fazer umas produções aí, Mike É o cara que consome a gente Cacete, pra que lado que tá essa bagaça, mano? Eu tô perditaço Deve tá pra cá Eu sou o cara que faz as munições O planeta tá... Tá fábrica pura O planeta Ah, o Smelter 2 a gente não consegue fazer, né? Não Não, tem que ir o unipolar Precisa do unipolar Mas a fábrica a gente consegue É cara, mas a gente consegue Caramba, mesmo com três produções de cristal de titânio não tá dando conta E agora que a gente tá com as produções de cristal do Casimiro, tá consumindo hidrogênio Que só porra Os foguetes pra fazer falta processador azul Tem nada de foguete E falta processador amarelo pra fazer as estrelinhas E aí falta frame material Tá escalando a escadinha de produção Buraco aqui É, falta processador, hein? E aí pro processador falta micro cristalino, né, Brutinho? É, isso E pro micro cristalino tá faltando a placa de silício Fechou mais disponível Talvez é só aumentar a produção dela Tem na rede aí Silício tem na rede, ó É, então Tô fazendo mais a Smelter dela Tá vindo bastante Aumentando a produção É, as produções tão meio que se acertando Tem que produzir a mineradora mais top Que, por exemplo O Fahrenheit está acabando no 3 lá, cara Acabou esse Fahrenheit aí E não tem outro lugar O Fahrenheit tem aqui, pô Tem 1.900.000 de Fahrenheit aqui nesse sistema Bom, finalizar a live, hein? 9 e 10, passou um pouquinho ainda aí Live agora As terças, quintas e sábados Ah, pra galera poder descansar aí Que o povo tava reclamando Que era muita live Fechou? Todo mundo de boa aí? Fechou Mano, tem muito Fahrenheit ainda, Lucas É, agora é escalar as produções básicas Silício Micro cristalino E processador É o que precisa ser escalado agora E o motor verde Então tem que escalar a rodela Rodela de cobre Rodela de cobre Escalando esses já era Aí acho que resolve tudo A gente até poderia ter feito pesquisa branca, tá? Nesse... A gente poderia ter feito pesquisa branca A gente só não fez mesmo porque não quis Dá pra ter feito tranquilo Porque a BP já tá colada Vai, Brutinho, por que você deu esse espaço? Por que que deu? Por causa da torre atrás ali, ó Tava bloqueando ela Torre dos dois lados É, a torre ali do ácido tá atrapalhando Ué, a torre tá vazia, pô Era só tirar ela Tem nada na torre Mas não tá mais fornecendo o ácido? Não tem nada, não tem nada na torre Não tiraram então a conexão do ácido Arranca fora a BP aí e cola certo Mas tem outra do lado ali A ligada era a outra do lado ali Isso aqui, ó, nada aqui Aí, pode tirar tudo, ó Tá, porra, chega a câmera Eita, vai travar Ah, tá desconstruindo Desconstruindo em massa Deixou horas, Raizen, do Marcelo Deixou, deixou pra trás Deixou o rabo pra trás, né? Bom, na próxima eu colo Fechou? Só pra avisar Nós estamos em 93 em uma Raiva E 81 na outra Ah, não, mas agora A defesa planetária já Faz o serviço tranquilo Deixa eu ver se na Se bateu pelo menos 1 giga A produção da esfera Ó, terminou até a pesquisa Deixa eu ver se bateu 1 giga aqui A produção da esfera 996 997 Quase 1 giga, hein? 998 999 Vai subir agora 1 giga Olha lá, subiu 1 giga já Na hora Beleza Depois de amanhã Damos continuidade Falou, mano Valeu, boa noite aí Obrigado a todos Até a próxima live Depois de amanhã Boa noite Falou 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 E aí Beleza ек